Tradicionalmente comemorada no Rio Grande do Sul, vamos falar de coisa boa? Semana Farroupilha, acontece pela primeira vez aqui em Santa Catarina, um projeto de lei do deputado Darcy de Matos, prever a comemoração entre os dias 13 e hoje 20 de setembro para valorizar a cultura. E o Henrique Zanotto esteve no CTG hoje pela manhã, onde acontece uma festa muito bonita, vai ter até costelado, hein? Vai, Zanotto! Há três anos, esse CTG foi construído aqui no Rio Vermelho. Logo na entrada, nós observamos as bandeiras. No meio, Santa Catarina. Ao lado direito, Rio Grande do Sul e Paraná. E do lado esquerdo, a bandeira do Brasil e também a do CTG, que já foi piquete, mas hoje é um CTG aqui no Rio Vermelho. E vejam que nesse 20 de setembro, aqui em Florianópolis, essas pessoas que cultivam o tradicionalismo, também comemoraram essa data tão importante, o dia da Revolução Farroupilha. Essa cultura, ela se estendeu no Brasil todo, está na França, está em Nova Iorque, está nos Estados Unidos, né? E em Brasília tem um dos grandes CTGs, né? Hoje de manhã a gente já fez um café colonial com diversos... Um revirado de feijão, bolo... Revirado de feijão logo cedo? Revirado de feijão para abastecer, para não dar problema durante o dia, né, Indiado? Então, durante o dia já foi feito o café, temos o almoço, como vocês viram ali, a costela, o porco e outras carnes puras que estão sendo assadas na churrasqueira. Às 15h30 nós temos uma grande cavalgada que vai ser comandada pela polícia militar e a polícia montada. Conversando nessa roda de amigos, tomando um chimarrão, encontro aqui, esse pai com a filhinha e essa menina, desde pequena acompanhando o senhor sempre. Desde os quatro meses de idade, dentro desse maravilhoso CTG, onde resgata as tradições e a cultura gaúcha, união, família, paz, amor e respeito. Esse é o fundamento hoje desse nosso CTG aqui. A gente tenta sempre cultivar e seguir na ordem, no respeito, né? Para que esse fundamento siga as nossas origens e vá passando de geração para geração aí. Conforme nós aprendemos com nossos pais e nossos avós, vamos tentando ensinar essa cultura e levando adiante. A gente tenta sempre cultivar e levando adiante.